E agora é hora do quadro Café e Cultura com Lúcio Caldeira. Ao longo da história do café, a bebida tornou-se também um ingrediente de drinks. Junto com o café, os principais integrantes são leite e natas, açúcar, chocolate, essências e aromas, especiarias e álcool. As bebidas não alcoólicas quentes mais famosas desenvolvidas ao longo dos tempos foram o café latte ou café com leite, muito comum no Brasil, na Itália e na França. O cappuccino, invenção dos italianos que acrescenta chocolate ou cacau em pó em cima ali do leite ou da espuma de leite. E o café moca, que mistura um terço de café expresso, um terço de leite fervido e um terço de chocolate quente. Enfim, é isso. Café com TV. Porque café também é cultura.